Música Ah, vai ter que se conta Música 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 Eu conheço meus erros, mas cuida de mim, cuida de mim. Eu sei que tu vai ser aqui, eu sei também que nada é só, se a multidão me impede de dormir. Vou clamar em alta voz pra me escutar, Jesus, meu amado, cuida de mim. Meu amado, cuida de mim. Eu conheço meus erros, mas cuida de mim, cuida de mim. Jesus, meu amado, cuida de mim. Meu amado, cuida de mim. Eu conheço meus erros, mas cuida de mim, cuida de mim. Eu conheço meus erros, mas cuida de mim. Meu amado, cuida de mim. Eu conheço meus erros, mas cuida de mim, cuida de mim. Jesus, meu amado, cuida de mim. Meu amado, cuida de mim. Eu conheço meus erros, mas cuida de mim. Eu conheço meus erros, mas cuida de mim, cuida de mim. Eu conheço meus erros, mas cuida de mim.